A celebração solene aconteceu neste domingo em homenagem ao padroeiro da paróquia Cristo Rei. Antes disso, houve uma preparação com novenas envolvendo as 13 comunidades que fazem parte da paróquia. Cada noite teve um sacerdote aqui da diocese, principalmente aqueles que passaram aqui pela paróquia Cristo Rei, retornaram para falar um pouco e reencontrar aqui os paroquianos. E nesses dias foram meditados também na novena a oração do Pai Nosso. Cada dia um trecho desta oração que foi meditado aqui com os paroquianos. E também nesta novena, cada dia foi trazida aqui para a paróquia a imagem de um dos padroeiros das 13 capelas. Então foi um momento também de encontro, de confraternização, porque também logo após as missas nós nos reunimos ali no salão para confraternizarmos, nos encontrarmos. O bispo Dom Edgar Xavier Hertel presidiu a celebração solene, comemorando tanto o dia do padroeiro quanto os 40 anos da paróquia. Primeiro é a solenidade de Cristo Rei do Universo. Ou seja, estamos concluindo com esta liturgia o ano litúrgico. Então ao concluí-lo, nós queremos exaltar o reinado de Jesus Cristo. Então por isso é a síntese, a grande síntese da missão de Jesus é o seu reino. Que reino é esse? O reino do serviço, o reino da doação, da vida e acima de tudo o reino da nossa salvação. Essa é a primeira dimensão. A segunda dimensão da festa ocorrida aqui em Pato Branco, são os 40 anos da paróquia Cristo Rei. 40 anos também, o número 40 é o número bíblico, tem um significado exatamente de prolongamento, de reconhecimento, de um tempo necessário, um tempo oportuno. Por isso, louvação, gratidão pelos 40 anos da vida paroquial de todos os padres, as religiosas, leigos e leigas que viveram a sua vocação e a sua missão aqui. Além da celebração religiosa, houve também um churrasco com cucas e doces. Para a festa do padroeiro foram preparados 1.400 quilos de carne, sendo 1.200 quilos de carne bovina e 200 quilos de carne suína. O valor é arrecadado, que a gente tem, que é o lucro. A gente tem melhorias aqui na igreja também, que são salas de catequeses, que a gente ainda está precisando. Tem muitas crianças aqui, a gente tem que ficar dividindo turmas, então o principal foco nosso são salas de catequeses mesmo. Para aqueles que participaram da festa, tanto na organização quanto prestigiando, este é um momento único. É um momento muito especial, porque são 40 anos de paróquia, uma história linda na nossa cidade aqui, o qual engloba hoje 13 comunidades aqui, interior e cidade. Então é um momento especial onde a gente consegue unir todas as forças das comunidades aqui que pertencem à nossa paróquia. E foi muito importante, onde veio muitos padres também que já passaram por aqui e participaram da novena conosco. Cristo Rei, ele é o nosso Rei do Universo, né? É o principal. Tudo é feito para ele. E essa festa, principalmente em nossa comunidade, em nossa paróquia, nós pertencemos ao São Vicente, a qual é uma capela que pertence à paróquia Cristo Rei de Pato Branco. Ela também, nesse dia, presta o seu serviço à paróquia, como a comunidade é reunida. E a importância, frisando mais uma vez, que é tudo feito para ele, como Cristo Rei do Universo, nosso padroeiro. Por causa dele, a gente faz tudo isso. E a gente faz tudo isso.